Talvez você olhe pra você e pense assim, caramba, eu cometo esse erro. Que é o quê? Simplesmente não vender. Eu vou te mostrar aqui os erros mais absurdos, os erros mais grotescos que os empreendedores cometem quando começam a divulgar os seus negócios no Instagram. Meu nome é Fábio Aleixo e nesse canal aqui você aprende a ter resultados em reais. O primeiro erro, gente, o primeiro erro é um pouco bobo, é um pouco ingênuo. São as pessoas que simplesmente focam no orgânico. Eu sei que muita gente não tem grana pra investir, mas eu tenho certeza que se você se esforçar um pouquinho, você consegue colocar algum dinheiro pra divulgar o seu negócio no Instagram. Às vezes é preferível que você gaste menos tempo criando post, poste menos vezes. Digamos que você vai postar três vezes na semana, mas que você coloque dinheiro pra impulsionar essas publicações e chegar em mais pessoas pra que você consiga ter um resultado ideal. Não adianta você publicar todo dia, se você não alcança quase ninguém. Quem vive de orgânico é bode. Então vamos fazer o seguinte, já começa a aprender um pouquinho de tráfego. Bota um dinheiro no Instagram, o mínimo que você consegue colocar por dia é um dólar. Vamos colocar aí entre cinco e seis reais. Vamos arredondar pra seis reais. Então o mínimo que você coloca é seis reais. Já começa a colocar essa graninha ali, principalmente pra você aprender. Você não vai ter grandes resultados colocando seis reais apenas por dia. Por quê? Seu concorrente tá colocando dinheiro pra caramba. Mas no momento, se você não tá colocando nada, olha o quanto atrás você tá. Então vamos lá, sai dessa loucura. Não seja o vegano da internet. Não, não, não é capim, não é orgânico. Coloca dinheiro, bota grana, porque dinheiro atrai dinheiro, gente. Então vamos fazer isso acontecer. Porém, tem um segundo erro que tá totalmente ligado com o primeiro. Não adianta você começar a fazer o orgânico se você não prestar atenção nessa dica que eu vou te dar agora. O segundo erro muito comum é não ter uma estratégia. Você precisa seguir uma metodologia. Faz o seguinte, pega uma pessoa que você se identifica, que você gosta do conteúdo dessa pessoa, que você vê que ela tem resultado e começa a aplicar a estratégia, a metodologia que essa pessoa ensina. Porque senão você começa a apertar botões ao léu, você não sabe exatamente o que fazer, você sai simplesmente fazendo, as coisas ficam perdidas, você não leva o cliente pra uma oferta e você não consegue ter resultado. Vamos lá, vamos investir em tráfego? Mas vamos investir com estratégia. Não fica perdido, não fica nessa loucura, não. Mas esse ponto da estratégia tá totalmente ligado com o terceiro erro que eu vou te falar. Muita gente, principalmente quem tá começando, comete esse terceiro erro aqui. Então presta muita atenção. Nossa, o terceiro erro, gente, eu acho que todo mundo já cometeu um dia. Eu já cometi, eu já cometi. Vamos lá, seja sincero comigo, hein. Eu vou falar pra você que erro é esse. Se você já cometeu, você fala aqui nos comentários. Você bota lá, eu já cometi o erro número 3. Você coloca aqui no comentário, que erro é esse? É seguir um monte de gente, colocar em prática várias coisas desconexas e não ter resultado porque você se perde. Vamos lá, vamos lá, vamos entender isso melhor. Você segue, por exemplo, o Érico Rocha e você começa a consumir coisas sobre fórmula do lançamento. Mas também você segue o Conrado Adolfo e começa a pegar coisas do 8P's. Ah, você segue o Misha Menezes e começa a aplicar coisas ligadas ao perpétuo. E no final você tem um Frankenstein estratégico que não te leva a lugar nenhum. Não faz sentido. Qual é a dica que eu te dou? Procura uma ou duas pessoas, no máximo três, até muito, tá? Três é demais. Mas procura ali, uma, duas, no máximo três pessoas. Que você se conecta e confia e segue o que aquela pessoa te ensina. Não fica pegando cada dia o de uma pessoa. Não, isso não faz sentido. Não é bom pra você e não vai te gerar resultado. Não, você não deve fazer isso. Então vamos lá. Pra você, segue duas pessoas ali, consome só dessas pessoas. Para de seguir um monte de gente. Parou. Se você quiser se inscrever desse monte de canais, se desescreve. Se você confia, se você gosta de mim, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Fica aqui comigo, porque toda semana eu posto vários vídeos. Olha, o mínimo que eu publico por semana são três vídeos. Tem semana que eu publico todo dia. Mas o mínimo são três. E eu tô trazendo aqui sempre conhecimento pra você. Muitas vezes eu não falo só o que fazer. Eu chego aqui a compartilhar a minha tela e mostrar como fazer. O que a maioria dos gurus não fazem. E eu, como eu já falei muitas vezes aqui no canal. Eu não sou alguém que falo do que acho. Eu tô no campo de batalha todos os dias. Eu trago os assuntos pra vocês aqui do que eu aprendo. Do que eu tenho feito. Do que eu tenho praticado. Do que eu tenho conversado com os meus mentorados, com os meus alunos. Então vai lá, se inscreve aí e ativa o sininho. Esse erro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar dois erros em um. E ele tá ligado com o anterior também. Que é o quê? O primeiro são as pessoas que acham que sabem tudo. Essas pessoas seguem todo mundo, mas não acompanham ninguém. Essa pessoa entra num vídeo, assiste 15 segundos e pensa. Eu já sei isso. E fecha o vídeo. Essa pessoa não cresce. Essa pessoa não evolui. Porque um copo cheio não cabe mais nada. Não seja a pessoa que acha que sabe tudo. Por outro lado, tem as pessoas que acham que sempre tá perdendo alguma coisa. Tá sempre procurando o hackzinho, o macetinho, a vírgula que ela ainda não sabe. E isso só te atrasa. Porque tá atirando o seu foco do que você realmente precisa fazer. E o seu resultado tá logo ali na frente. É só você focar e seguir em direção a ele. Então, para, você já sabe o bastante. As dúvidas que você tem que procurar são aquelas que surgem num momento pontual. Quando você estiver trabalhando, as perguntas certas vão surgir pra você. Você não tem que procurar aquilo que você nem sabe que existe. Você tem que procurar algo que responda a um problema que surgiu pra você e você sabe que tem. Aí você resolve esse problema e dá o seu próximo passo. Sai dessa coisa de ou segue todo mundo, ou não segue ninguém, e não vê nada, ou vê tudo, não. Vamos lá. Duas pessoas. Você se comprometeu comigo dizendo que ia comentar se você já tivesse falhado, né? Cometido o erro número 3. Comenta aí que eu tô te aguardando. Não esquece, não. Vamos para o nosso erro número. Eu não sei que número eu perdi a conta, até porque eu juntei coisa. Aí eu me perdi aqui nas minhas anotações. Então, por favor, editora, esse é o erro número. Esse aqui, haha. Tá bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Esse erro também é muito comum. Muito comum. A internet, né, de uma forma geral, principalmente no Instagram, não vou nem dizer no Instagram, o YouTube já tá bem assim, a gente vive a moda da ostentação. Quem tem resultado, ostenta. Quem não tem resultado, mente para ostentar. Então a gente acha que todo mundo tá indo muito bem. E vamos dizer que todo mundo tá indo muito bem dessas pessoas que estão na internet? Além das pessoas que estão na internet, existem milhares de pessoas que estão todos os dias trabalhando pra conseguir resultados através da internet. Mas a gente foca em olhar pros extremos, para as exceções. Nem todo mundo vai fazer milhões de reais em um dia, em dois dias. Se você não consegue fazer 5 mil, você não tem que focar em fazer 100 mil. Se você não faz 50, você não tem que focar em fazer um milhão. Você tem que focar em buscar o resultado maior e melhor do que o que você tem hoje. Ah, Fábio, mas eu não tenho resultado nenhum. Então se você tiver um resultado, você está melhor do que você está hoje. Aí amanhã, você vai buscar ter dois. Depois, você vai buscar ter quatro. E você vai sempre buscando melhorar e melhorar e melhorar. Você não tem que focar nas exceções. Você não tem que focar no Neymar. Você não tem que focar no Porsche, na Ferrari. Não. Você tem que focar em ser melhor do que você mesmo. Eu vou falar sobre mim. No meu nicho, que eu falo aqui no YouTube, existem milhares de canais imensos. Tem pessoas que fazem milhares de visualizações todos os dias. Mas o que eu faço? Eu olho pro meu relatório e penso. Mês passado, a minha média foram mil visualizações por dia. Agora, esse mês, eu vou lutar pra fazer duas mil visualizações. O que eu posso melhorar pra ter o dobro de visualizações do que eu tive mês passado? E vou trabalhar pra que isso aconteça. No mês de abril, aconteceu exatamente isso. Eu consegui aumentar em 30% as visualizações aqui do canal. Esse mês, eu tô lutando pra aumentar ainda mais. A gente tem a nossa meta e a gente luta pra chegar lá. Agora eu vou te falar o erro que talvez você se surpreenda de tão comum que ele é. Talvez você olhe pra você e pense assim, caramba, eu cometo esse erro. Eu cometi por muito tempo. Eu cometi por muito tempo. Que é o quê? Simplesmente não vender. Você precisa vender. Você precisa chegar pras pessoas e falar, eu ofereço isso, eu faço isso. É tanto. Vamos fechar? Quantas vezes uma pessoa vai lá, te manda uma mensagem pra tirar uma dúvida? Você tira uma dúvida gratuitamente e não faz uma oferta? Quantas vezes você fica fazendo tudo gratuito? É live? É post? Responde mensagem? Responde WhatsApp? Responde não sei o quê? Responde comentário? E nunca faz uma oferta. Pra quem trabalha como afiliado, é muito comum, principalmente no começo, a estratégia do um a um, quando você vai abordando as pessoas. Vamos botar assim, de uma forma muito otimista, você aborda 10 pessoas pra fechar um cliente. Tem gente que vai falar assim, ah, Fábio, eu não fico oferecendo porque as pessoas não fecham. Gente, é normal. Se você tiver 10% de conversão, que é uma conversão espetacular, a cada 10 pessoas que você oferecer, uma vai fechar. Ah, Fábio, mas é muito. Então você não vai fechar. Olha só, olha todo o trabalho que você tá fazendo. E se você não oferece? Se você não vende? Você não vai ganhar nada. Aí talvez você fale assim, Fábio, mas eu não sei nem o que fazer. Eu não sei nem por onde começar. Eu vou te dar duas opções, presta muita atenção. A primeira opção, eu vou deixar aqui na descrição, o link pra inscrição pra minha mentoria individual. Onde eu vou falar com você. Não é chamada em grupo, sou eu e você, numa chamada do Zoom. Onde eu vou analisar o seu negócio, analisar o ponto que você tá agora, onde você quer chegar, o que você pode fazer pra chegar no seu objetivo. Eu vou desenhar esse mapa e vou te acompanhar por um tempo, claro, focado no seu resultado. Porque esse é o meu foco, essa é a minha missão. Gerar resultado, não vaidade. Mas caso você fale assim, Fábio, tá, mas eu ainda não tenho grana pra investir numa mentoria individual. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar também o link de inscrição pro meu curso gratuito no Instagram. Você pode clicar aqui embaixo, fazer a sua inscrição e você aproveita tudo que tem ali naquele conteúdo que vale muito a pena. Além disso, vou deixar essa playlist aqui. Ela é 100% focada no Instagram e você vai ter vários vídeos aqui de muito valor e de muita qualidade. Se você já assistiu todos, eu vou deixar o vídeo mais recente aqui do canal. É só você clicar e fazer um bom proveito.